Deixa eu botar o próximo aqui, ele é o homem da moto do Homem de Ferro, que graças a Deus não está com problema, só teve uns arranhãozinhos, a moto do Homem de Ferro foi para o inferno, mas ele está bem, ele, Rogério Tanaka, o homem que comprou a MT-03, que tem o gerador ARC, mas infelizmente ela foi para o inferno, mas graças a lá, Rogério Tanaka está bem, vamos ouvi-lo, ele, que foi dono de uma moto com gerador ARC do Homem de Ferro, agora ele não é mais dono dessa, quer dizer, ainda é dono, mas a moto está no mundo do Capiroto, mas ele agora está procurando outra moto, ele, Rogério Tanaka. Boa noite, tio Chico, aqui é o Rogério Tanaka, de Florianópolis, o homem de ferro, opa, eu tinha comentado com você antes que eu tinha um MT-03 Homem de Ferro, usei há 20 dias, tive um acidente, vou ficar a pé por um tempo, vou receber ela de volta só, em março ou abril, mas eu vou vender ela assim que eu receber, e eu já estava fechando um negócio numa, né, o 125, mas só que eu vou receber ela só em fevereiro, e hoje a gerente da concessionária me manda uma mensagem no WhatsApp, e me ofereceu a N-Max, boa, por esse preço, a preço que está lá no site da Yamaha, uma promoção, e essa promoção era só dia de hoje, aí eu aproveitei o embalo, vou negociar aqui, fechei o negócio com a N-Max, 160, e vou receber ela, se Deus quiser, no dia 10 de janeiro do outro mês, que ela está em trânsito, e eles disseram que fizeram essa promoção, era para atingir meta, e eu comprei ela por esse preço, 15.890, pelo preço sugerido no site da Yamaha, no dia de hoje, é muito raro acontecer isso no Brasil, sendo que o preço dela, normal, aqui na minha concessionária, é 17.600 reais, obrigado, um abraço, beijo. Tanaka, você fez o certo, você foi bom pescador, ficou observando, ficou observando, jogou anzol, pescou, foi como um inscrito meu falou essa semana comigo, ele disse que comprou uma CB500X a preço de site, ou seja, preço de cinderelo, você conseguiu também, Tanaka, o que que acontece? E o Tanaka falou sério, ainda é brincadeira não, tá gente, final de ano, o que que acontecia nos anos convencionais? A gente está em pandemia, antigamente as concessionárias para poder queimar o estoque, quando tinha estoque, não tem mais estoque, tá gente, esse mundo acabou, agora a gente está no mundo pós pandemia, que ainda está na pandemia, mas as montadoras antigamente queimavam o estoque, faziam promoção, ou davam emplacamento e tal, Agora o que que está acontecendo? As montadoras, as concessionárias estão vendendo a preço de cinderelo, preço de site, o que é um bom negócio, visto que hoje está tudo louco. Então, se você ainda correr amanhã, dia 31, eu acho que as lojas ficam abertas ainda, tá? Se você for numa loja, estiver realmente precisando, tendo dinheiro para pagar e para manter, e precisando agora, seguindo aí as regras do consumo consciente do tio Chico, vai lá, compra a tua moto, agora fala para o vendedor, fala assim, eu sei que você está lascado, que você tem que bater a meta do final do mês, então faz o preço de site, faz o preço de cinderelo, que o tio Chico disse que vocês fazem. Vai lá e compra a sua moto, como fez o Tanaka, tá bom, Tanaka? Tenho certeza que você não vai se arrepender dessa compra, N-Max é excelente, freio ABS nas duas rodas, muito melhor do que a PCX, mais confortável, e você não vai precisar aí ser dono de posto, né? E ela não vem com reator ARC, tá? Igual a sua MT-03 do Homem de Ferro. Um beijo! Transcrição e Legendas Pedro Negri